Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma lição em formato de screencam. Eu sou o Alexander Francisco, professor da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinete. E a nossa lição de hoje será a navegação no Photoshop. Bom, navegação no Photoshop é a possibilidade da gente ampliar o zoom de uma imagem, também aumentando a visualização dos detalhes de um pedaço dessa imagem, ou retirar esse zoom e mesmo deslocar a imagem para que consigamos visualizar a parte desejada dela. Isso tudo significa que nós vamos ter que usar muito a navegação e é muito importante aprendermos como fazer uma boa navegação no Photoshop para a gente realizar todas as operações possíveis. Então, nós vamos começando, mostrando com esta imagem aberta, as ferramentas de navegação, que são a ferramenta zoom e a ferramenta hand, ou mão em português. Começando pela ferramenta zoom, ela muda o ponteiro do cursor, ou seja, para a função lupa, que é esta do zoom. A cada clique eu vou conseguindo aumentar o zoom até que cheguemos ao máximo, estamos vendo aqui os pixels formadores dessa imagem, e se nós queremos retirar o zoom, basta que nós cliquemos aqui na barra de opções, ou no Options Bar, nós podemos apertar na função menos zoom, que é uma lupinha com sinal de subtração. A cada clique nós vamos retirando o zoom de uma imagem. Também é possível fazermos isso, vou voltar aqui, olha, para a adição do zoom, ou seja, o mais zoom, e quando eu estou aplicando o zoom, se eu desejar retirar o zoom, basta que eu use temporariamente a tecla Alt, que aí a cada vez que eu for dando um clique, enquanto a Alt estiver apertada, ele vai retirando o zoom de uma imagem. Bom, a ferramenta hand, ou mão, ela é usada quando nós estamos em um zoom de amplitude grande, e a gente sabe que tem mais imagem que a gente não consegue ver por causa desse zoom aplicado. Então, basta que nós venhamos à ferramenta hand, e clique arrastando para deslocar a visualização da imagem para outras áreas, e assim a gente consegue navegar bem no Photoshop. Em várias ferramentas, vamos precisar usar bem esse recurso de ampliar o zoom e retirar o zoom. Além das ferramentas que nos ajudam a navegar no Photoshop, existe também um painel dedicado à navegação. Esse painel nós vamos encontrar aqui no menu visualizar, perdão, no menu janela, e vamos encontrar aqui o painel de navegador, ou navigator, em inglês. Quando nós ligamos o painel de navegador, a gente consegue ver aqui em vermelho a área que estamos visualizando, e, além disso, podemos clicar nela para deslocá-la para outra região da imagem. Além dessa possibilidade de usar a ferramenta hand ou mão aqui diretamente no painel de navegador, nós podemos deslizar esse slider para aplicar zoom ou retirar zoom. Esta montanha zona e esta montanhazinha também servem para a mesma finalidade. A cada clique eu vou reduzindo o zoom, na função diminuir zoom, e a cada clique eu vou ampliando o zoom, na função mais zoom. A amplitude desse zoom aplicado está logo aqui, no painel navigator, ou navegador, ou aqui embaixo, na função também dedicada. Nós podemos alterar o zoom também digitando valores nesses campos que eu apresentei. Outra maneira de fazermos a navegação no Photoshop é através de atalhos. Vou aqui fechar o painel de navegador. Os atalhos são bem interessantes porque nos permitem facilmente navegar sem sairmos da ferramenta que está sendo aplicada ou da operação que estamos trabalhando. Os atalhos têm a possibilidade de nos permitir mexermos na navegação sem sair das operações. Então, para que a gente consiga visualizar isso melhor, eu vou até a ferramenta mover, ou move em inglês, e usaremos os atalhos. Esses atalhos são bem simples e eles já se encontram aqui no menu visualizar. o mais um, que nós usaremos o command mais, o menos um, que nós usaremos o command menos, ajustar a imagem à tela, que em inglês esse comando se chama fit on screen, que o atalho será command zero, e colocar a imagem no seu tamanho original, ou seja, 100% de zoom. Até temos aqui uma observação. Se no 100% de zoom a imagem estiver ruim, desfocada, embaçada ou pixelada, então é porque a imagem realmente não está boa. O tamanho original, ou em inglês, actual pixels, tem que ser a visualização que nos permita ver como a imagem está em sua real condição. Portanto, vamos usar esses atalhos para vermos exatamente como eles são em ação. Se você estiver assistindo esse vídeo com o Photoshop aberto, aproveite para testar essas funções, porque a gente precisa entendê-las muito bem. Vamos lá. Estamos com a imagem aqui. Se eu desejar ver a imagem cabendo na área de tela que eu tenho disponível, eu uso o comando ajustar a tela, ou em inglês, fit on screen, cujo atalho é command zero. Só usar o command zero e a imagem fica integralmente cabendo na área de trabalho que eu tenho disponível no momento no Photoshop. Se eu quiser ampliar o zoom, command mais. A cada command mais eu consigo ampliar o zoom. Para reduzir o zoom, command menos. Como nós estamos vendo aqui. Para obtermos a visualização da imagem em 100% de zoom, a gente usa o command 1. E aqui está a amplitude do zoom de 100%. Outras formas também de podermos fazer a navegação via atalho é quando estamos, por exemplo, com um zoom maior. Se nós desejamos navegar, ou seja, deslocarmos-nos na área dedicada à visualização, a gente usa temporariamente a tecla espaço. Note que enquanto estamos com a tecla espaço pressionada, o cursor vira uma mãozinha, igual a mão, o ferramenta mão, o hand. E assim nós conseguimos deslocar a imagem na tela. Ou seja, nós vamos precisar usar muito esses atalhos. Command mais, command menos, command zero, tecla espaço e command 1. Para obtermos a imagem no actual pixels ou 100% de zoom, que é a tamanho original. Vou usar aqui, command zero agora, para observarmos a imagem integralmente. Além disso, nós temos também um atalho bem interessante, que é usarmos as próprias ferramentas, dando nelas dois cliques. Vou mostrar. É só a gente usar, vou aumentar o zoom aqui, ó, command mais. E se eu der dois cliques na ferramenta zoom, eu obtenho 100% de zoom na imagem. Ou seja, dois cliques na ferramenta zoom é para que nós tenhamos o actual pixels ou tamanho original. Se eu usar dois cliques na ferramenta mão ou hand, eu obtenho aqui o tamanho de imagem que cabe na área de trabalho disponível. Ou seja, o fit on the screen ou ajustar a tela. Então, estes são os atalhos que por hora veremos da navegação. E assim estamos cada vez mais conhecendo a navegação no Photoshop. Muito obrigado a todos.